Olá pessoal, Márcio Acabe falando. Feliz dia dos professores, 15 de outubro de 2021. Quem poderia imaginar a gente quase completando dois anos com a pandemia e as escolas ainda começando a voltar. Mas enfim, fiz um post muito legal sobre os professores, mas antes eu queria reforçar e pedir para você visitar o site origami.club e conhecer o curso de origami para famílias e educadores. Lancei o curso com muito carinho. Finalmente as pessoas estavam me cobrando a ter um curso gravado em videoaulas. Isso era o primeiro de vários, mas nesse momento de pandemia as pessoas estão aí ainda com muitos desafios de saúde mental, emocional, precisando se conectar com a sua criança interior e o origami te ajuda a conectar você com a sua criança interior, assim como fez com a minha e com várias outras pessoas que ao fazer a arte do origami elas conseguem aprender muito mais do que só a arte do origami. Eu aprendi esse passarinho com a minha mãe quando eu tinha seis anos, mas a gente vai evoluindo e vai chegando em peças como essa aqui que você vê ao fundo, que eu chamo de toro de origami, olha que bacana. Você gostaria de aprender uma peça como essa? Mais do que a arte, você quebra o mindset, você aprende que você consegue coisas que você não acreditava que eram possíveis. Caiu, caiu a minha peça aqui. Mas enfim, gente, o curso vai ter várias coisas, vai ter coisas bacanas, origamis modulares, mas vamos lá. Eu quero que esse seja um vídeo para falar um pouco do dia dos professores e algumas reflexões. Uma delas é que todos nós deveríamos buscar o nosso Ikigai. O Ikigai é razão de viver, segundo os japoneses. Depois vocês podem visitar o site jornadaikigai.com e a combinação da paixão, da missão, da profissão e da vocação. Então, meu sonho é que todas as escolas, além do origami, também levassem essa busca do Ikigai. Eu vou conversar aqui um pouco com vocês e vou mostrar um post que eu fiz, que é o post que eu fiz de feliz dia dos professores aqui. Coloquei aqui uma foto antiga aqui da minha família para homenagear os meus pais, meus irmãos, porque no final a família é a nossa primeira grande escola, principalmente os nossos pais. E aqui, nesse blog, só nesse post aqui, tem pessoas incríveis, como o Ken Robson, que tem uma das palestras mais assistidas no TED, que ele fala sobre as escolas matam a criatividade. Aqui do lado tem o Dan Kim, que eu vou colocar aqui, o Dan Kim e suas invenções. Ele é tipo um Leonardo da Vinci americano incrível. O cara criou um país em uma ilha, lá nos Estados Unidos. Ele é o criador do Lego Robotics. Ele criou esse iBot e esse andador também, o Segway. Então, ele é um cara que é um Leonardo da Vinci americano. Então, por isso que eu estou colocando aqui o Manish Jain. É um indiano incrível. Eu tive o prazer de conhecer ele no Festival de Luzes. Vocês podem visitar depois aqui no meu blog. Aliás, no meu blog, uma dica, se vocês procurarem site www.macioacabi.com.br. Então, se você colocar Manish Jain, vocês vão ver aqui as fotos do encontro, os vídeos e tudo mais. O cara é incrível. Ele é uma pessoa que, em algum momento da vida, depois de trabalhar em grandes organizações como Harvard, ONU, ele percebeu que a sabedoria estava nas comunidades. Está aqui a Ana Elisa do Amorim Ima, que é um colégio fenomenal, o Tião Rocha. Então, se vocês procurarem aqui no meu blog, também vão encontrar, provavelmente, aqui, Tião Rocha. Opa, aqui apareceu até o Érico Rocha, que eu não gosto muito aqui. Aqui, Amorim Ima. Érico Rocha é outra história de marketing digital. Então, está aqui, vários conteúdos sobre educação. Então, gente, aqui tem muita coisa legal nesse post. Aqui, a Taba Tamaral, que é uma grande deputada, defensora da educação no Brasil. O Nelson Mandela, quase que eu ia falar Martin Luther King. O Nelson Mandela, ele tem uma frase muito legal, que ele fala que a educação é a arma mais poderosa que nós temos. O Peter Tabich é fenomenal. Peter Tabich, se vocês pesquisarem aqui no blog da Confid... Opa, deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu dar um zoom out aqui. Aqui, o blog da Confid está muito bacana, mas deixa eu colocar aqui. Peter, site dos pontos, Confid Education. O Peter Tabich, ele foi o vencedor de um prêmio chamado Global Teacher Prize, no qual a Débora Garofalo ficou em segundo lugar. Dizem que não era para ter segundo lugar, mas falam que a brasileira Débora Garofalo ficou em segundo lugar. Mas esse cara é fenomenal, ele foi o ganhador desse evento. Vale muito a pena vocês verem aqui o blog. E também tem um post que eu fiz em homenagem à Débora Garofalo. Ela ficou entre umas... Opa, aqui eu coloquei de novo? A mesma? Ah, é porque acho que aqui embaixo eu coloco a foto da Débora. Aqui. Ah, não. Aqui tem outro link. Preciso trocar. Então, a Débora, ela foi uma das finalistas. Achei muito legal essa frase. Esse aqui é o Wolverine, o ator do Wolverine, Hugh Jackman. Aqueles professores que enxergam melhor em nós e são pacientes o suficiente para nos permitir crescer. Eles são como Deus. Então, está aqui a Débora. Um post que eu fiz em homenagem a ela aqui. E está aqui. Bom, enfim, bora lá. E o Mitchell Resnick. Esse é fenomenal. É maravilhoso. Mitchell Resnick também é um grande inspirador. Basta vocês pesquisarem aqui. Resnick. site com feed. Então, eu tive o imenso prazer de conhecê-lo na Conferência Scratch Brasil. Deixa eu ver aqui se eu abro a página certa. A Conferência Scratch Brasil foi quando ele veio aqui fazer a palestra e eu tive a honra de conhecer e filmar. Então, tem a palestra dele aqui filmada. e depois o que mais teve, depois ele foi lá no Amorim Lima, inclusive. Mas, enfim, o Mitchell Resnick. Então, vamos lá, gente. O meu post ficou muito legal. Ficou muito bacana. Eu trago a frase aqui do José Pacheco. O professor não ensina aquilo que transmite, mas transmite aquilo que é. Uma frase de muito impacto que eu gosto do Pacheco. Aqui tem um vídeo. É um vídeo que eu editei ano passado, com muito carinho. Mais de seis horas de edição desse vídeo. Então, compartilho aqui vários insights sobre educação. Não vale muito a pena. Aqui é a frase do Mandela. Então, é um vídeo que eu não apareço. Mas eu acho muito bacana que eu trago aqui o Megamente. Eu falo que ele é um maker, né? Porque ele, injustamente, ele foi para a prisão. E é muito bacana. Se você olhar com esse olhar de educação, você vai ver que o Megamente é fenomenal. Muito bacana. Então, é um vídeo que eu editei com muito carinho. Vale muito a pena vocês assistirem. Selecionei aqui o José Pacheco, vários outros educadores. Aliás, isso aqui é uma frase dele muito forte também, né? A aula não ensina, a prova não avalia. Agora, uma coisa que eu queria mostrar também é... Márcio Acabe Sinep. Lembrei que nessa palestra... Preciso até colocar lá. Foi muito bacana. Foi a palestra no Sinep, que foi um congresso de educação lá em Vitória do Espírito Santo. Então, foi muito bacana essa palestra. E aqui vocês podem ver o... Vocês podem assistir a palestra completa aqui. Então, aqui tem a palestra completa. Depois vocês podem assistir. Muito, muito bacana essa palestra aqui. Muito legal essa palestra. Eu falei da tecnologia na educação. Bom, depois vocês assistem. Vamos lá. Então, continuando aqui o meu post, o que é que ele tem? Ah, esse artigo... Ah, e todo post tem um link. Então, esse link aqui, o vídeo tem um link. Então, aqui vai para a página de Escola de Makers também. Muito bacana. E tem alguns vídeos aqui também muito legais. Visões de um futuro assim não tão distante. Eu trago aqui algumas imagens do filme Tomorrowland, que é fenomenal, gente. Se você não assistiu, assistam. É um filme que fala sobre pessoas que sonham, que sonhadores vão criar o futuro que a gente deseja. E aí, nesse post, eu falo sobre visões de um futuro assim não tão distante. Eu escrevi ali no início da pandemia, ali em maio de 2020. Eu fui fazendo algumas reflexões sobre como seria a vida de 2050, com 81 anos. Então, eu escrevo como se eu estivesse já nesse período. E aqui eu trago algumas frases que eu gosto. A marca da sua ignorância e a profundidade da sua crença na injustiça e na tragédia. O que a borboleta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta. Eu diria que a gente está num casulo. E aí eu trago algumas reflexões sobre como será a vida lá em 2050. Então, depois vocês assistem aqui. Reflexões sobre educação e trabalho. É um vídeo da Like. É um vídeo fenomenal que fala sobre a questão do trabalho e educação. Muito, muito bom esse vídeo. Eu assisti a uma palestra da Carla Tiep, na Bete Educada, e foi sem dúvida a melhor palestra do evento. Eu meio que me apropriei desse vídeo. E eu sempre passo, sempre que eu posso. E falar sobre talento, sobre estudo, trabalho. É muito bacana. Então, depois vocês assistem. Aí algumas frases em homenagem. Aqui mais uma foto antiga aqui da turminha. Eu sou esse aqui, do meio. Aqui é uma frase minha. Que eu coloco que ser professor é a chance de ser um facilitador para as mudanças na vida das pessoas. Eu acredito que a gente não ensina nada. A gente só facilita. Aqui é fenomenal esse vídeo. Sejam professores espantos do Rubem Alves. Dispensa comentários. Um grande maestro. Professor de espantos. Curiosidade. Então, está muito bem selecionado aqui. Gosto muito dessa frase, dessa foto. Essa foto foi eu mesmo que tirei. No clube de invenção. Foi lá no Sesc Paulista. É fazendo o que se aprende a fazer. Aquilo que se deve aprender a fazer. Para mim é uma frase lema sobre educação maker. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Também é um provérbio africano. E essa foto tem algo muito especial. Porque eu tirei do site Paiter Surui. O Paiter Surui, o Almi Surui, é um líder indígena fenomenal. Que todos deveriam conhecer. Ele já foi considerado o homem mais criativo. Um dos 100 homens mais criativos do mundo. Segundo a Fast Company. Aqui, Almi Surui. Muito bacana. Deixa eu ver se tem alguma imagem do Almi Surui aqui. Não tem aqui, mas é fácil. É só digitar Almi Surui. Vocês vão ver várias... Eu cheguei a fazer algumas entrevistas. Conversei com ele ano passado. Fiz algumas conversas com ele. E quando eu estive em Cacoal, em Rondônia. Eu tive o prazer de conhecer o Almi pessoalmente. Então, aqui vocês podem ver... Ah, esse post ficou muito legal. Eu falei sobre... Que, para mim, ele é o Avatar. Um herói da floresta. Então, fiz essa brincadeira aqui. Fazendo uma crítica ao filme Avatar. Porque eu falo... A gente tem aqui um herói. E a gente, às vezes, fica só no cinema. Mas muito bom. Então, aqui eu fiz esse post. Aqui eu falei da Carol. Carol Carvalho. Muito legal. Aqui eu trabalho... Projeto social. Fazia muitos anos que eu não me associava. Não trabalhava. Não fazia um trabalho voluntário. E ela passou em casa vendendo o filtro dos sonhos. Para arrecadar dinheiro para esse trabalho. Que ela faz com as crianças de rua. Com crianças. Cadê? Abrir sem querer. Aqui o JPEG. Abrir sem querer. Então, aí foi o início de uma amizade. Uma parceria. E eu estou ajudando muito ela nesse projeto do Voluntários da Arte. Então, vamos lá, gente. O que mais tem aqui? O Robert Lang. Eu tive o prazer de entrevistar o Robert Lang. Um dos maiores origamistas do mundo. E ele tem essa frase muito de impacto. Que eu gosto muito. Siga a sua curiosidade. Muitas coisas que perseguimos por curiosidade podem ter aplicações na estrada da vida. Mas a curiosidade já é motivo suficiente para persegui-las. Aqui você pode clicar. Você vai para o link da minha entrevista que eu fiz aqui com o Robert Lang. E tem alguns outros vídeos selecionados. E onde está a minha entrevista agora? Ah, está aqui a minha entrevista com o Robert Lang. Então, é isso aí. O que mais? A palestra do Ken Robinson sobre criatividade. Olha que legal, né? A criatividade é tão importante quanto a alfabetização. Aí, aqui tem dois momentos muito legais. Que é a minha palestra sobre liberdade e felicidade no Festival PES. Me enrolo todo para falar. Foi uma das melhores palestras que eu fiz. E aqui o meu filho, na primeira palestra dele. Falando sobre como ele chegou no homeschooling. Então, basta pesquisar no Google. E vocês vão ver aqui o Rafael falando aqui com vocês. Deixa eu ver se eu estou compartilhando o som. Então, aqui ele está falando. Deixa eu abrir. Já comecei a mostrar, né? Vou mostrar um pouquinho. Aumentar um pouquinho o volume aqui. Então, é uma palestra de cinco minutos e um momento. Propaganda. Então, aqui ele conta a história de como ele chegou no homeschooling. Ele vai contando. Tipo de um festival de PPT. E olha só que legal a frase que ele colocou. Ele vai passar a julginha, né? Então... O futuro dependerá da... Bom, anyway... Muito obrigado por assistirem a apresentação. Falou. Então, foi muito legal isso aqui. Foi um PPT Parry. É uma festa do PPT e foi muito bacana. Porque no final dele, eu sou suspeito para falar, mas ele foi... Para mim, foi o melhor. E aqui uma frase do José Pacheco. Aqui um encontro muito especial. Eu preciso até colocar o link aqui, porque isso aqui é uma foto do encontro. Educar para colaborar. Educar para colaborar foi um encontro que eu organizei em 2014, quando eu quis conhecer o José Pacheco. E aí eu convidei ele para um evento. Então, eu organizei com... Tinha ele, tinha a Sabrina de Campos e o André Gravatá. Então, aqui, olha que bacana. Aqui, ó. Então, a gente teve aqui os três esferas da educação. Aqui, André Gravatá, Sabrina de Campos, Sabrina Bittencourt e José Pacheco. E aqui, muito bacana. Foi muito legal esse evento aqui. E aquela foto é desse evento, que eu tive um dos prazeres de organizar. Falando da Sabrina, a Sabrina, ela é a criadora da Escola com Asas. É uma amiga já falecida. Aí... É uma longa história. Eu prefiro trabalhar isso aqui. Ela foi a criadora da Escola com Asas, que foi onde eu conheci o conceito de desescolarização. Que é estudar fora da escola. E aqui está a Sabrina, no primeiro encontro da Escola com Asas. Ela era a fada do tempo. Então, foi muito bacana. E foi num lugar chamado... Ai, caramba, agora eu não lembro o nome do lugar. É um lugar aqui em São Paulo. Mas, enfim. A Escola com Asas, ali em 2014, eu estava engatinhando aqui e agora eu me sinto super confortável para dizer que tudo aquilo que foi inspirado ali no passado, hoje eu estou conseguindo conduzir na área de educação, com os professores, com origami, com várias outras atividades. E aqui eu compartilho algumas dezenas de frases de educação também, para quem quiser. Compartilho aqui algumas frases. Algumas frases finais, alguns links. E é isso aí, pessoal. Ficou muito legal esse post. Eu gostei muito de gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E alguns fundinhos aqui para a gente compartilhar. Primeiro... O que mais também aqui que eu tenho para compartilhar? Ah, o Batalha Makers Brasil. Essa prova que eu participei foi um dos dez participantes do programa, que me deu um estímulo para entrar ainda mais forte na área maker. E o que mais eu tenho para colaborar com vocês aqui? Deixa eu ver se tem alguma imagem. Ah, eu participei do TED... Do TED São Paulo. Eu fiz origami no TED São Paulo. Foi uma honra. Ensinar origami nesse evento aqui fenomenal. Gente, acho que é isso aí. Se eu tenho mais alguma coisa para compartilhar, é um livro que é o meu mantra. Um dos meus livros prediletos aqui. O Código da Mente Extraordinária. Deixa eu até só ficar de lado assim. É um dos meus livros principais. Eu tenho no meu canal do YouTube. Eu tenho duas das leis. São dez leis. E eu fiz o resumo de duas delas. E basicamente é um livro que é para toda a família. Para todo mundo ler junto aí. Feliz dia dos professores. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vão lá no blog para ver com mais calma. Compartilhem sem moderação. Feliz dia dos professores e que todo dia seja o nosso dia. É isso aí. Obrigado.